Olá, estamos de volta com o Papo Cinema no terceiro bloco. Vamos falar agora de uma produção local, né, Mudo? O filme, sábado que vem, que entre os atores tem o ator também de teatro, Samuel Kim, né, Mudo? Exatamente, João Felipe. O Samuel já apareceu em outras produções que nós trabalhamos aqui, por exemplo, o Making of, que nós já fizemos no programa anterior. E o Samuel tem uma atividade muito grande no teatro local, no teatro de Joinvilense, e tem participado ativamente de alguns vídeos, algumas produções na área de cinema. E sábado que vem é mais um daqueles filmes que ganhou o edital de cultura da cidade, que tem sido um dos principais incentivadores para a produção local. E no caso do sábado que vem, o que é bem interessante é que se trata de uma história que resgata algumas figuras locais, né, ou resgata a questão do imaginário, local, mais especificamente o Fritz. O Fritz. Eu não conhecia o Fritz, eu só conhecia o Fritz vendo o filme e depois eu fui me informar, né? Eu não posso falar para estragar o filme, mas é uma figura interessante. A partir daí, o filme se desenrola e se desenrola bem. Gostei, achei bem interessante. Vamos lá ver o trailer, então? Vamos, eu não sabia que você não sabia. Não conhecia o Fritz. Não conhecia, não conhecia. Então, para quem não conhece... Eu sou daqui, né, sou de São Paulo. Para quem não conhece o Fritz, para quem nunca ouviu falar o Fritz, então vai ter uma ideia de quem é o Fritz. Vamos dar uma olhadinha em alguns trechos do filme, sábado que vem. Ai, oi, gatinho. Oi, Rebeca. Ai, desculpa, atrasa. Não tem problema. O que é isso? Quem é esse cara ali? Esse cara não é ninguém, Rebeca. Deixa isso para lá. Escuta aqui. Prazer, Glauber. Sou parceiro dele. Oi, sou a Rebeca. Você nunca me falou que tinha um parceiro? É porque eu não tenho um parceiro, Rebeca. Esse cara é um louco, ficou parado aí, ficou falando. Faz o seguinte, cara. Dá uma licença pra gente, por favor. É pública mesmo. Então fica aí, cara. Tem 14 quilômetros de rio pra você ficar olhando aí. Rebeca. Oi. Não vai rolar o show de sábado que vem, Rebeca. Como não? Ai, você me prometeu. Eu sei, eu sei que eu prometi, mas não vai dar. Não vai dar. Rebeca. Eu amo minha mulher, Rebeca. O que? Eu amo minha mulher, é isso. Desculpa se eu queria alguma expectativa, mas desde o começo eu joguei aberto com você. Eu falei que eu tinha esposa. Eu nunca te enganei, Rebeca. Nunca me enganou? Não, nunca te enganei. Nunca me... Suca, cachorro! Alguma ideia mirabolante? Agora ela vai ser trucidada pelo jacaré Fritz. E todos são infelizes no fim dessa história. Menos a menina Rebeca, é claro. Essa ideia é absurda, cara. Fala isso pro Fritz, então. Fala, 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 Fala. Fala! Fala, Fala, Fala. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Samuel, a performance dele, realmente ele já vê que ele está bem à vontade com a câmera, né? Porque teatro e cinema são coisas totalmente distintas, né? Dá para perceber essa naturalidade dele em cena, né? Exato. E tem que ser criado bons atores aqui também nessa área de vídeo, na área de produção. E o que eu ia comentar aí na relação ao sábado que vem foi um dos filmes que ganhou a Mostra Cine Vídeo, né? Que daqui a pouquinho está acontecendo também. Exatamente. No final do mês acontece a Mostra Cine Vídeo aqui em Joinville e que com certeza terá aí mais uma série de vídeos, né? Canções locais, né? Locais e algumas também de nível nacional e bem interessantes. Você já está falando aqui, né, Mudo? Já está entrevistando as pessoas. Isso, a gente vai dar mais detalhes aí mais para frente. Exatamente. Então é isso. Nós ficamos hoje com mais um Papo Cinema, né? Um Papo Descontraído, bem, né? Totalmente aberto. Aberto, com certeza. Descontraído em relação ao cinema. Hoje falamos da produção nacional, falamos Tropa de 21, Tropa de 22 e agora a gente falou de sábado que vem. Então, até o próximo Papo Cinema. Se liga com os velhos que estão subindo aí. Tá tranquilo aí, Biró. Pode deixar subir que está regadão, irmão. Toda sociedade vai se desistir.